Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Punk Matheus, canal Lola7. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Jessica Pitbull finalmente conta tudo o que nós andávamos a especular sobre um possível relacionamento que existiu entre ele e Igor Benza. Neste vídeo você vai ficar a saber se aconteceu mesmo ou não, se é verdade ou não, se eles tiveram um caso ou não, porque Jessica Pitbull fez questão de revelar tudo em um programa e você vai ficar a saber aqui no canal Lola7 com Punk Matheus. Se inscreva se ainda não é inscrito e fique a par de todas as informações. Como é de conhecimento de muita gente, as pessoas sempre especularam que Igor Benza curte de Jessica e que eles já tiveram um caso. Se você nunca ouviu essa, é porque você não anda em Angola. Diante de muitas especulações, Jessica Pitbull foi questionada sobre esta situação e falou o seguinte. Eu? Eu nunca me meti com esses apresentadores daqui de Angola, porque são todos casados. Homem casado me traz comichão no corpo. Esta foi a resposta de Jessica Pitbull. Segundo ela, homem casado lhe traz comichão no corpo e confirmou mesmo que nunca teve um caso com Igor Benza, para o alívio da Zuleika. Deixem as vossas opiniões aí nos comentários. Punk Matheus, canal Lola7, se inscreva no canal. Let's go! E aí E aí Vamos lá.